Você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que espero de você. Obrigado. 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 E no final, atingir os objetivos de cada um de vocês. Se vocês realmente quiserem, se vocês realmente quiserem, vocês chegam lá, chegam em qualquer lugar. Então, está aqui. Grande abraço a todos vocês. Um beijo. Seu Virgílio, só continuando aqui uma coisa, que eu queria falar de começo, mas foi difícil seguir. Eu queria agradecer. a gente fala muita coisa mas as vezes não esquece disso agradecer por todo o sacrifício que o senhor, que a mãe fizeram e valeu a pena obrigado 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 obrigado